Ô Glória, eu posso falar uma coisa aqui? Eu vou falar, eu nunca falei isso, cara. Eu nunca falei isso, eu vou falar agora. O filho do ator Marcelo Antony e Mônica Torres foi desenganado pelos médicos ainda bebê. Mas seus pais não desistiram dele e o que aconteceu depois vai fazer você chorar de emoção. Ele falou assim, você quer ficar com ele? Ele pode morrer, qual é o meu mento? Eu falei, ele pode morrer agora, ele pode morrer agora, ele é meu filho. O ator contou detalhes da história e surpreendeu ao revelar como tudo aconteceu. Marcelo Antony é um super pai. Ele tem cinco filhos e faz questão de se reunir com eles sempre que pode. Atualmente, o ator está com 58 anos e apesar de estar em destaque na reprise da novela Mulheres Apaixonadas, onde interpreta o arquiteto Sérgio, Marcelo Antony está bem longe do Brasil. Desde 2018, ele vive com a família em Portugal. Hoje em dia, o ator é casado com a chefe de cozinha Carolina Antony. O casal já está junto há mais de 10 anos e tem um filho, o Lourenço, de 12 anos. A esposa de Marcelo Antony ainda tem mais dois filhos de relacionamento anterior, o Lucas e a Lois, que são os enteados do ator. Além dos três filhos com a atual esposa, Marcelo Antony ainda tem mais dois, do seu relacionamento com a atriz Mônica Torres. Eles foram casados por cerca de 13 anos, entre 1997 e 2010. Neste período, adotaram duas crianças, a Stephanie, que hoje está com 23 anos de idade, e o Francisco, de 20. Eu falei assim, cara, eu falei para ela, eu me lembro até hoje, eu falei assim, cara, esse garoto pode morrer hoje ou pode morrer daqui a 100 anos? Ele é meu filho. Marcelo Antony teve um ato de amor ao adotar as crianças junto com a ex-esposa. Mas quando ele revelou como foi a adoção de Francisco, muita gente chorou ao ouvir os detalhes. Ele era mestiço, tinha muitos problemas de saúde, e ninguém estava olhando para ele. Ninguém olhava para ele. E ele vivia chorando no berço. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, do Sérgio Malandro e Renato Rabelo, o ator contou que o filho foi desenganado pelos médicos quando era bebê. E ele sempre teve muito refluxo, teve sempre problemas, só para dizer que ele, nesse dia, eu nunca, ele fala, ó, ele tem problema disso, 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 disso. Marcelo Antony revelou que seu filho era soropositivo, e que o médico lhe alertou que a criança poderia morrer a qualquer momento. Mas mesmo assim, ele fez questão de levá-lo para casa. Por isso que a mãe falou assim, você quer ficar com ele, ele pode morrer a qualquer momento. Caramba, bebê. Eu falei, ele pode morrer agora, ele pode morrer agora, ele é meu filho. O ator, inclusive, pediu desculpas ao filho por estar revelando a história pela primeira vez, mas que sentiu vontade de desabafar. Eu posso falar uma coisa aqui, eu vou falar, eu nunca falei isso, cara. Eu nunca falei isso, eu vou falar agora. Diga. Ele era soropositivo. Jura por Deus. Assim que conheceu o Francisco, ainda bebê, em um orfanato do Rio de Janeiro, o ator já decidiu logo adotá-lo. E mesmo com o alerta do médico, de que o menino poderia morrer em pouco tempo, Marcelo Antony não desistiu do filho, e passou a cuidar dele com todo amor. O ator ainda revelou como está o Francisco hoje, e surpreendeu ao contar que atualmente o vírus do HIV no sangue do filho é indetectável. Ele negativou comigo. A história do ator com o filho emocionou muita gente, inclusive os apresentadores do podcast, que passaram a admirar ainda mais o Marcelo Antony, por seu exemplo de amor incondicional, que salvou a vida de Francisco. E na esteira dele veio a Stephanie, que eu peguei com cinco anos e meio. A Stephanie já demorou um ano e meio de processo de adoção, porque era mais complicado. Os filhos de Marcelo Antony e Mônica Torres vivem em Portugal, com o ator e a sua esposa atual. Em entrevista ao jornal O Globo, Marcelo Antony revelou que eles levam uma vida absolutamente normal no país. Inclusive, trabalham como faxineiro e auxiliar de cozinha. O ator foi para Portugal para fazer uma novela e levou os filhos. Quando terminou o trabalho, ele conversou com todos e perguntou se eles gostariam de voltar ou queriam continuar morando na Europa. Para sua surpresa, todos decidiram ficar. Marcelo Antony então conseguiu escola para os filhos e manteve a família morando na região de Cascais. O ator explicou na entrevista que os filhos fazem trabalhos comuns, como serviço de faxina e auxiliar de cozinha. Meus filhos aqui trabalham, têm oportunidades. Francisco é auxiliar de cozinha. Lucas passeia com cachorro e faz umas faxinas. Eles sentem essa abertura mais do que no Brasil, de poder trabalhar e ganhar dinheiro. E Stephanie está de mudança para os Estados Unidos, vai morar com namorado, contou o ator. Além de trabalhar na cozinha, Francisco tem alguns hobbies que gosta de praticar, como andar de skate e fazer pinturas que ele vende na internet. O menino, que foi desenganado pelos médicos ainda bebê, virou um rapaz forte, educado e saudável. E tudo isso, graças ao amor incondicional de Marcelo Antony e Mônica Torres, que decidiram criá-lo. Quando Francisco completou 20 anos, em dezembro do ano passado, seu pai decidiu compartilhar uma foto dele nas redes sociais, com a seguinte legenda. Francisco Antony, 20 anos de muito amor. Parabéns, meu filho. Sagitariano de coração enorme. Ao seu lado, pra sempre. Te amo. Além de seu trabalho como ator, Marcelo Antony também tem outras atividades econômicas, como uma hamburgueria, que lhe mantém no Rio de Janeiro. E um restaurante de comida internacional, em Portugal, que lhe cuida junto com a esposa. Recentemente, Marcelo Antony e a esposa mostraram que realmente sabem como aproveitar a vida com os filhos. Agora, eles estão partindo em uma grande aventura de motorhome pela Europa. Carolina Antony compartilhou em seu perfil na internet uma foto em que aparecem com a família pronta para embarcar. Eles vão passar por várias cidades, da Itália, França e Espanha. Desejamos que eles possam fazer uma ótima viagem. E registramos aqui a nossa admiração pelo ator Marcelo Antony e sua família. Deixe você também o seu comentário aqui embaixo e participe. Obrigado por assistir. E para mais vídeos como este, é só se inscrever aqui no canal. Ah, não esquece também de deixar o seu like, ok? Até a próxima! E para mais vídeos como este, é só se inscrever aqui no canal.